Na última sexta-feira, os PMs concluíram o módulo Combate Urbano. Eles foram até alguns bairros periféricos de Belém colocar em prática as técnicas e táticas de policiamento aprendidas no módulo. A gente está treinando, preparando o rotanzeiro para tomar esses pontos críticos da cidade. A rotan chega, ela toma, os alunos ficam treinando e praticando tudo aquilo que aprendeu. Ainda no batalhão da PM, os alunos receberam o percurso a ser cumprido. Já no bairro da Terra Firme, a Patrulha 02 se organizou para entrar na rua São Domingos, que é conhecida pela grande quantidade de bares e festas. Nossa equipe de reportagem acompanhou a Patrulha 01, que percorreu algumas ruas onde o tráfico de drogas é intenso. Vamos levar hoje para a Terra Firme, Guamá e Jurunas. O objetivo disso é coibir as ações criminosas, fazendo com que mostrar para os alunos técnicas e táticas de combate em áreas urbanas, para saber como se comportar no perímetro urbano, atuar de uma maneira eficaz, fazer uma abordagem com precisão, resguardando a sua integridade física, a integridade física do cidadão. Os alunos do nivelamento e os policiais da Rotam chegaram até o bairro da Terra Firme por volta das 8 horas da noite. Já são 11 horas e até agora o Centro Integrado de Operações da Polícia não recebeu nenhuma ocorrência. Quem acompanhava de longe via a ação da polícia como uma simulação. Porém, mesmo em avaliação, os alunos do curso estavam fazendo policiamento real. Segundo o coordenador do curso, após os 15 dias, os policiais estarão preparados para o policiamento especializado da Rotam. Esse policial é preparado, ele conhece todas as técnicas de um policiamento especializado e vai ficar capacitado para usar todo o armamento, aplicar as técnicas de abordagem e ser um rotanzeiro.